Se a paixão for fatal, e o amor se tornar letal Sempre que a paixão... É melhor nem pensar Nem tentar entender Você foi pra voltar Esperei pra valer Mas não fui pra valer Se você não voltar É melhor esquecer pra não ter que chorar É melhor nem pensar Nem tentar entender Você foi pra voltar Esperei pra valer Mas não fui pra valer Se você não voltar É melhor esquecer pra não ter que chorar Se o tempo passar e a gente se encontrar Tenha certeza, não vou balançar Voltar atrás, nunca mais Quero mais, não me machuca Quero amar, ser feliz, me entregar pra valer Ter alguém de verdade dentro do meu ser Um sincero amor Não mereço sofrer Desilusão Desilusão Quem der eu mandar No meu coração É melhor nem pensar É melhor nem pensar Nem tentar entender Você foi pra voltar Esperei pra valer Mas não fui pra valer Mas não fui pra valer Dentro do meu ser Um sincero amor Um sincero amor Não mereço sofrer Desilusão 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 Quem der eu mandar No meu coração 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 Eu te confesso que não deu pra entender Em que saudade ocorou minha paixão Tudo que censurei agora é minha lei E esse amor me transformou e agora sofro dessa dor Chegou assim tão de repente pra dominar a minha mente E eu amei perdidamente Felicidade não se deixa pra depois Meu coração um delinquente Se revelou um inocente Quando parei na tua frente Tudo se perdeu Confesso que mudei Meu modo de pensar Tente me entender Estou apaixonado Confesso que mudei Meu modo de pensar Tente me entender Estou apaixonado Chegou assim tão de repente Pra dominar a minha mente E eu amei perdidamente Felicidade não se deixa pra depois Meu coração um delinquente Se revelou um inocente Quando parei Quando parei na sua frente Tudo se perdeu Confesso que mudei Meu modo de pensar Tente me entender Estou apaixonado Confesso que mudei Meu modo de pensar Tente me entender Estou apaixonado 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 Tente me entender Se não valeu, pra que então lembrar Você e eu, melhor deixar pra lá Foi tanto amor, que a ilusão abrigou Um sonho que passou e se perdeu Na imensidão do mar Razão não há pra gente mergulhar Quero apagar o que restou no olhar Pra sempre Quero viver, esquecer, não pensar Eu quero a paz, quero a luz do ar Se o desamor tomou conta de nós Vou renascer, vou soltar minha voz Por bem querer uma nova emoção Meu coração pede outra paixão Que dê nova vida, minha vida E cure a ferida, então Se não valeu, pra que então lembrar Você e eu, melhor deixar pra lá Foi tanto amor, que a ilusão abrigou Um sonho que passou e se perdeu Na imensidão do mar Quero apagar, razão não há Pra gente mergulhar Quero apagar, razão não há Quero apagar o que restou no olhar Quero apagar o trará Quero apagar o que restou no olhar Quero apagar o meu is overflow Meu coração pede outra paixão Que dê nova vida à minha vida E cure a ferida então Uma paixão que dê nova vida à minha vida E cure a ferida então Uma paixão que dê nova vida à minha vida Conheceu também o céu Mas quem não se entregou Nunca aprovou do mel É tão bom a gente amar O amor Conheceu também o céu Mas quem não se entregou Nunca aprovou do mel Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe O meu erro é você Um erro fatal Errei por querer Seu mundo Meu mundo de amor Mãe, 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 Mãe Se encheu de cor Fez um carnaval Fez um carnaval em mim Essa fantasia Um sonho sem fim Te dê-me, Mãe, 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 Mãe Te quero só assim Minha luz Prazer Minha luz Minha luz Minha luz Minha luz Minha luz Minha dor És tudo pra mim És tudo pra mim Flor do meu jardim Te amo Essa fantasia Um sonho sem fim Te dê meu coração Te quero só assim Te quero só assim Entregue sem defesa Amei E pra valer Enfim de braços dados Lado a lado Com a ilusão Mas quero você Mas quero você Do jeito que for Pra ser minha luz Pra ser minha luz Pra ser minha dor És tudo pra mim És tudo pra mim Flor do meu jardim Te amo Mas quero você Mas quero você Do jeito que for Do jeito que for Pra ser minha luz 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 És tudo pra mim És tudo pra mim Flor do meu jardim Flor do meu jardim Te amo Eu te amo Mas quero você Mas quero você Mas quero você Do jeito que for Do jeito que for Pra ser minha luz Pra ser minha luz Pra ser minha luz És tudo pra mim És tudo pra mim És tudo pra mim Flor do meu jardim Flor do meu jardim Que você Pra dar Como um novo amor Pra Esquecer Pra A solidão Que se passou Ficar-te bem Com a vida Sincatrizando Essa ferida Que você deixou Em mim Um dia talvez, chegará a minha vez de ser feliz Envolto ao ar o meu desejo, sonhei em vencer esse tormento Entre nossos corações, o sussurro entre os beijos Amo você mesmo ausente, se eu tivesse pra mim Seria um sonho sem fim Agradeço a Deus, a chama do amor em meu peito arde Hoje tenho você, meu amor de verdade Nada como um novo amor, pra esquecer a solidão que se passou Ficar-te bem com a vida, cicatrizando essa ferida Que você deixou em mim Um dia talvez, chegará a minha vez de ser feliz Envolto ao ar o meu desejo, sonhei em vencer esse tormento Entre nossos corações, o sussurro entre os beijos Amo você mesmo ausente Se eu tivesse pra mim, seria um sonho sem fim Agradeço a Deus, a chama do amor em meu peito arde Hoje tenho você, meu amor de verdade Agradeço a Deus, a chama do amor em meu peito arde Hoje tenho você, meu amor de verdade É, nesse dia vai brilhar o sol O que vai prevalecer o meu cantar feliz Canto no meu verso, o samba de amor O samba é amor, da cor do meu país É, nesse dia vai brilhar o sol O que vai prevalecer o meu cantar feliz Canto no meu verso, o samba de amor O samba é amor, da cor do meu país Recoa nos bares, nas ruas Com todos os lugares sem fim É muito mais que multismo Dançar de barreiras, abismos É tudo da vida pra mim Um canto forte, o samba resiste E a gente insiste em lhe preservar Vem pro samba, vem, samba menina Vem pro samba, vem, samba De sua norte, faz alegre e triste O samba resiste, pode acreditar Vem pro samba, vem, samba menina Vem pro samba, vem, samba E vai prevalecer o meu cantar feliz Canto no meu verso, o samba de amor O samba é amor, da cor do meu país Recoa nos bares, nas ruas Com todos os lugares sem fim É muito mais que multismo Dançar de barreiras, abismos É tudo da vida pra mim Um canto forte, o samba resiste E a gente insiste em lhe preservar Vem pro samba, vem, samba menina Vem pro samba, vem, samba De sua norte, faz alegre e triste O samba resiste, pode acreditar Vem pro samba, vem, samba menina Vem pro samba, vem, samba Vem pro samba, vem, samba menina Vem pro samba, vem, samba Vem pro samba, vem, samba menina Vem pro samba, vem, samba menina Vem pro samba, vem, samba menina Lá vem um candidato do povo Quer trutar do outro E já se elegeu Prometendo que chega de ovo Que vai dar na carne E ele comeu E a gente confiante no voto Confia em gente Que só nos ilude Tem rico roubando o pobre Pra se vingar De Robin Hood Tem rico roubando o pobre Pra se vingar De Robin Hood Nesse mato tem coelho Nesse mato tem coelho Tem moiteta aí Se liga nesse conselho Nessa CPI Nesse reinado de nobre Que Deus nos ajude Tem rico roubando o pobre Pra se vingar De Robin Hood Tem rico roubando o pobre Pra se vingar De Robin Hood Tem rico jogando com a sorte De Robin Hood Nesse mato tem coelho Tem moiteta aí Se liga nesse conselho Nessa CPI Nesse mato tem coelho Tem moiteta aí Se liga nesse conselho Nessa CPI Nesse mato tem coelho Tem moiteta aí Se liga nesse conselho Nessa CPI Nesse mato tem coelho Tem moiteta aí É porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré, vou cantando novidade porque Meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré, vou cantando novidade Meu samba é um barco difícil de afundar É bombardeado, mas consegue se salvar É um forte aliado pra povo se libertar Feliz quem tem o samba por roubar É porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré, vou cantando novidade Porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré, vou cantando novidade Meu samba resiste, insiste, renasce fim Rebate, combate, abate o que é ruim Ele ressuscita, agita e não faz motim Por isso eu canto samba sim É porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré, vou cantando novidade Porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré, vou cantando novidade Meu samba não é um modismo que vem e vai Meu samba enfrenta a fúria dos vendavais Meu samba é uma tinta que mancha e nunca sai Quem samba não esquece mais É porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré, vou cantando novidade Porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré, vou cantando novidade Porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré, vou cantando novidade Porque meu samba é da melhor qualidade É rapaziada, tem boné dos cabuz pra vender aí? Tem! Então vende pra ele, pô Deu confusão, deu bafafá Quando o mané descobriu que era bui Chifre daqui, chifre de lá E o mané não sabia quem foi Quem foi o tal, o bambambam Do pagodeiro, bondi, blá 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 Do ré com ré, ou do tantã Desconfiado foi investigar Saiu da mão pra descobrir Quem começou com esse tititi Prejudicou sua moral Meu querido tomou um pial E levantou meio bofão E foi tirar satisfação Com a rainha do seu coração Quando tentou te alocar Nunca vi boi que consegue falar A dona vaca se fechou Você não soube me fazer amor E confessou a traição E rebolou o seu bumbum Recomeçando aquele zum 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 Deu confusão, deu bafafá Quando o mané descobriu que era bui Chifre daqui, chifre de lá E o mané não sabia quem foi Quem foi o tal, o do bambambam Do pagodeiro, bondi, blá 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 Do ré com ré, com outro tantã Desconfiado foi investigar Saiu da mão pra descobrir Quem começou com esse tititi Prejudicou sua moral Meu querido tomou um pial E levantou meio bobão E foi tirar satisfação Com a rainha do seu coração Quando tentou dialogar Nunca vi boi que consegue falar A dona vaca se queixou Você não soube me fazer amor E confessou a traição E rebolou o seu bumbum Recomeçando aquele zum 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 Quando for a hora certa Tente parar pra ouvir Tudo que fez o poeta Pra sua arte existir Foi uma atitude esperta Resolveu não sucumbir Se entregou ficou alerta Fez amor e fez sorrir Fez da vida uma festa Fez o mundo aplaudir A paixão ninguém contesta Se o desejo resistir Pois o poeta faz a vida mais feliz Quando ele diz Quando ele diz Coisas do amor De peito se entrega e cresce A raiz Se a gente quis lhe dar valor E pode tudo acontecer Pode a tristeza se acabar Pode a tristeza se acabar O desamor vai se esconder E o novo amor vai começar E a gente vai ser mais feliz E o povo vai amar bem mais E todo poeta vai viver Paz Quando for a hora certa Tente parar pra ouvir Tudo que fez o poeta Pra sua arte existir Foi uma atitude esperta Resolveu não sucumbir Se entregou ficou alerta Fez amor e fez sorrir Fez da vida uma festa Fez o mundo aplaudir A paixão ninguém contesta Se o desejo resistir Pois o poeta faz a vida mais feliz Quando ele diz Coisas do amor De peito se entrega e cresce A raiz Se a gente quis lhe dar valor E pode tudo acontecer Pode a tristeza se acabar O desamor vai se esconder E o novo amor vai começar E a gente vai ser mais feliz E o povo vai amar bem mais E todo poeta vai viver Em paz E a gente vai ser mais feliz E o povo vai amar bem mais E todo poeta vai viver Em paz La, 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 ya, la, ya, la, ya La, 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 ya, la, ya E todo poeta vai viver Em paz, lalalaiá, 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 Eu já resolvi fazer Aquilo que você me pede tanto Pelo bem da nossa harmonia Vou largar a boemia e secar seu pranto Eu já resolvi fazer Aquilo que você me pede tanto Pelo bem da nossa harmonia Vou largar a boemia e secar seu pranto Com guardas que não parei A madrugada esqueci Pagode, ave de rei Meu cavaquinho perdi Só não abro mão quando chegar o carnaval Eu sou fortela e fogo final Só não abro mão quando chegar o carnaval Eu sou fortela e fogo final Eu já resolvi fazer Aquilo que você me pede tanto Pelo bem da nossa harmonia Vou largar a boemia e secar seu pranto Eu já resolvi fazer Aquilo que você me pede tanto Pelo bem da nossa harmonia Vou largar a boemia e secar seu pranto Com guardas que não parei A madrugada esqueci Pagode, ave de rei Meu cavaquinho perdi Só não abro mão quando chegar o carnaval Eu sou fortela e fogo final Só não abro mão quando chegar o carnaval Eu sou fortela e fogo final A minha fortela O som vai trazer namorada Meu coração conquistou A minha fortela O som vai trazer namorada 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 A minha fortela O som vai trazer namorada